Nação Flamenguista, saiu agora essa notícia. Flamengo divulga lista de relacionados para jogo contra o Coritiba. Neste domingo, dia 6, o Flamengo volta a campo pelo Campeonato Brasileiro, desta vez para encarar o Coritiba, pela 36ª rodada da competição. O duelo será no estádio Couto Pereira, em Curitiba, e está marcado para as 16h, horário de Brasília. Para a partida, o mais querido divulgou a lista de relacionados com os nomes que serão opção para o técnico Dorival Júnior. Relacionados Ayrton Lucas, Clayton, Diego, Eric Pulgar, Everton Cebolinha, Fabrício Bruno, Felipe Luiz, Hugo Souza, Igor Jesus, João Gomes, Cauã, Léo Pereira, Marcos Paulo, Marinho, Mateusão, Mateus Cunha, Mateus França, Mateus Gonçalves, Mateuzinho, Pablo, Rodinei, Thiago Maia, Vidal e Verton. Para não perder as últimas notícias do Flamengo. É muito importante que você deixe o like para o YouTube continuar divulgando essas notícias do Mengão para você. Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal, pois a qualquer momento eu te atualizo com mais novidades do Flamengo.